Pessoal, só um golinho. Se você quiser colocar o óleo, você coloca. Se você não quiser, toca aí um golinho dessa de hamburano. O trem já fica no 12. Finalizou. Hoje é domingo, quase meio dia já pode. O sal nosso de todo dia. Esse é top, ó. Trajeitado no mundo. Pessoal, o dia que chegar esse sal na sua casa, olha o tanto tempero que tem. E você temperar uma costela dessa daqui, você vai ver que não tem nada que o pessoal fala aí nos comentários e coisas. Você vai me dar só de um lado, tá? Do outro não. Isso aqui vai ser assado diferente. Ela vai assim, fechada, ó. Não precisa ir com a doce. Vamos colocar assim no espeto que rola. Essa também assim, ó. Tá bom? Vai ficar ajeitado. Esse aqui você deita assim, ó. Junta ela, ó. Esse espeto do meio aqui vai aqui, ó. No centro, ó. E esses dois aqui por fora, ó. Uma aqui, ó. E outra aqui, ó. No meio. Tem que ser bem no meio, tá? Pra ficar balanceado aí. Aí. Agora um pouco. Pessoal, tá aí. Coloquemos assim, ó. Tá? Ó. Osso com osso aqui, ó. Desse jeito é a outra também, ó. Vou jogar só um pouquinho aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês, ó. A qualidade do negócio, como é que fica aqui, ó. Tá? Agora vamos apanhar o cara pra rodar lá e ir tomando uma bem geladinha, enquanto o trem vai se lascando lá sozinho. Sem dar trabalho. Pessoal, depois de umas... Hã... Quatro horas, mais ou menos, rodando, dá uma olhada aí. Arrancar o dedo dos moleque, ó. Ó. Tem uns assadorzinhos de carne meia boca. Fica falando que o Vidal usa papel alumínio pra ficar mole o trem. Vou mostrar pra ele como é que foi o trem, ó. Pera aí. Costela é isso aí, ó. Mas você não precisa ficar falando que o céu é melhor, que o do cara é pior, não. E ele sabe fazer, eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Churrasco, eu vou falar uma coisa pra você. É bugarço, né? Pega um garfo lá, pô. O churrasco é encontro de amigo. Você pode ter um boi pra comer. Se você não tiver ali uns amigos, pra você tomar ali um arraim, um campare junto, pra ele fazer aquele piseiro, aquele negócio ali, pôr no doce, escutar o modão, aí não adianta. Então, na verdade, é isso. O churrasco é isso. Se você tá com fome, tá com pressa, passa num canto, coma uma marmita, eu venho falando isso aí direto. Entendeu? Esse aqui é o segredo do churrasco. É a confraternização, é a união de família, de amigo. O trem vai no doce, ó. Olha aí. O trem ajeitadinho, ó. Como é que fica? Se vocês falarem, tá queimado. Não, tá nada, ó. Tá top no mundão aí. Entende? O trem ajeitado, ó. Isso que não é bom tirar essa capa. Essa capa, você tira na hora de comer, ó. Isso aqui, ó. Aí. Cozinha por dentro, ó. Como é que fica o trem? E o tempero, e o cheiro que tá isso aqui? Você não tá entendendo, ó. Aí. Não precisa nem cortar, ó. O trem tá. Top no mundão. E essa gordurinha, como é que tá? O desentope veio. Ó. Com essa casquinha aqui, torrada. Vem, Bosco. Aí não tem jeito, hein? Ah, que aí é. Amanhã nós vamos fazer uma caminhada aí. Dá quantos quilômetros? Lá 14, né? Dá, mano. 14 quilômetros. Pra buscar uma cerveja. Vai queimando calorias. Depois vem com a carta lá. É top no mundo. É top no mundo.